E visão, irmãos, é uma imagem do que você quer ser e da onde você quer chegar. E eu quero trazer isso aqui, irmão, para você entender. Não é só no meio eclesiástico da igreja, não. É no meio secular também. Você recebe essa palavra, sabe por quê, irmão? Porque Deus te chamou também para que você possa exercer algo maior do que você imagina. Porque os olhos do Senhor são maiores do que o Senhor. E nós temos, irmãos, então, que a visão é essa. É de alcançar e de ver aonde você quer chegar. Mesmo que essa circunstância de hoje não seja favorável, Deus tem algo para poder realizar essa visão. Às vezes nós achamos, irmãos, que estamos no lugar, olhamos a limitação do dinheiro, das pessoas, do carro, do som. Mas quando você tem visão, quando você tem propósito, Deus vai trazer recurso sobre a sua vida em nome de Jesus. E nós vemos, irmãos, como essa aula de visão é importante para a nossa vida, importante para a nossa igreja, importante para o nosso cotidiano. Então, um dos livros conhecidos, Alice do País dos Maravilhos, tem uma frase que é conhecida e séria, que diz assim, que se não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Isso com o diálogo entre Alice e esse gato, que o gato falou assim, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Alice perguntou para o gato. E o gato veio a lembrar assim, mas, detente, com aonde que você quer ir? Abraçado, eu não sei quem fala que é, Abraçado, se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve para você andar. E é desse jeito que vamos na nossa vida e na nossa missão, naquilo que Deus nos chamou. Se você não tem, irmãos, um alvo, se você não tem um objetivo, se você não consegue chegar na frente, qualquer caminho serve para você andar. Mas eu quero dizer, irmãos, aqui no paraíso, tem algo poderoso para a sua vida, tem te dado direcionamento, visão, e nós vamos alcançar, irmãos, a multidão do Senhor Jesus, amém? Nós temos, irmãos, aqui alguns exemplos que eu vou trazer para que nós possamos entender, irmãos, essa concepção de visão de alguns homens, irmãos, na história, como o general do combate da Primeira e Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, de Geórgio de Marchal, o homem, irmãos, que tinha o maior exército, o exército mais poderoso do mundo. Mas de início, irmãos, ele tinha 200 mil homens em 1939. 200 mil homens, irmãos, para enfrentar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava construído. Mas aquele homem, irmãos, ele tinha um objetivo, ele tinha uma visão, ele era um ouvido, irmão, por algo que ele tinha que honrar a sua pátria, honrar a sua dignidade, honrar a sua atitude, e aquele homem, irmãos, tinha visão lá na frente. A história diz, irmãos, que aquele homem, seis anos depois, alcançou um exército de 8 milhões e 300 mil homens. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha uma visão. Um outro personagem, irmão da história, Márcio do Tequimbo, pastor batista, norte-americano, negro, ele também tinha um sonho, ele tinha uma visão. Ele queria que vivesse em um país onde não tinha discriminatividade racial. Uma das fases certas dele, ele diz, eu tenho um sonho de proteger os meus filhos, meus netos livres, vivendo como qualquer outro cidadão nas Américas. Aquele homem, irmão, lutou, batalhou. Aquele homem, irmão, se enfrentou lutas, conflitos. E sua morte foi cruel. Mas o seu propósito, irmão, que ele tinha no seu coração, se cumpriu. Nós temos hoje uma meta liberta. Aberta. Porque esse homem, irmão, se identificou sua vida, e se identificou o propósito. Se você tem visão, irmãos, se entregue nessa visão, entregue ao Senhor, porque o seu filho, a sua casa, servirá ao Senhor, em nome de Jesus. É um compromisso, irmãos, com essa visão que Deus te colocou. Você, irmão, não está no Gesséu, não está nessa igreja, não é à toa, porque Deus o propósito colocou no seu coração. Ele tem colocado isso no seu coração. Também, irmãos, essa visão, ela parte tanto do bem, tanto do mal. Nós vamos ter homens também, sérios, irmãos, que tiveram a visão, o objetivo, malíquo, que foi concretizado. Então, irmãos, a visão, ela parte de dentro de você, aquele que Deus te dá, e aquela persistência perseverada, para poder cumprir. Quando você chega dentro de Gesséu, está vazio, não vê ninguém, chegando todo mundo atrasado, acredite, irmãos, que Deus está mandando chuva de ver sobre aquele lugar com Jesus. Já tem momento de Gesséu, ficou só eu e um amigo meu, e nós orávamos, orávamos, deu nove horas, nós terminamos a oração e chegou o momento de Gesséu. Mas foi experiência, irmãos, sabe por quê? Deus queria que eu estivesse orando, e eu não ia nem poder estar falando, mas nós avaliamos um propósito. Nós temos, irmãos, que vivem na Alemanha, a visão dele era unificar o povo, o Stalin, o pai do comunismo, ele queria também, irmãos, que tivesse um regime totalitário aqui no lugar. Era o sonho, era a visão dele. Mas eu também quero trazer para nós, irmãos, essa noite também, a falta de visão, como que era uma tragédia na vida da nossa vida. Quando nós estagnamos, quando nós paramos, quando nós olhamos para a necessidade agora, deste momento, que às vezes não parece favorável, parece que está sombrio, não conseguimos enxergar lá na frente, e se montar numa tragédia, tanto na nossa vida, tanto na igreja do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, uma história de Isaú e Jacó, filhos de Isaac, irmãos, nós temos aqui, que esses dois, estavam ali, na casa, Isaú com o propósito de chegar na sua casa, se alimentar, e ele estava com fome, e Jacó realizando ali um prato, um cozido, um prato de leitinho. E naquela necessidade, daquele momento, que Isaú estava com fome, e a Bíblia fala, irmãos, em Gênesis capítulo 25, que ele estava morto de fome, e nós vemos, irmãos, que ali, toda aquela necessidade, aquele momento de Jacó, ele usou o irmão, daquela necessidade, para poder ganhar dele, a vida de leitura. E ele, naquele momento, ele soltou com fome, meu irmão está fazendo um prato de cozido, e ele falou, assim, olha, eu te dou um prato de cozido, se você me der a sua última genitura. No momento, na necessidade, irmãos, no momento, que nós estamos passando dificuldade, nós não conseguimos enxergar mais a frente. Às vezes, a situação, irmãos, está sombria, escurece as nossas vistas, e às vezes, irmãos, ali, necessidade de Isaú, naquele momento, naquele momento, era fome, mas a Bíblia, parece que nós estamos a animar, com outros de fome, porque, hoje, nós surgimos, temos que ir mortos de fome, pelo menos aqui, não tem. E ele ali, irmãos, usou-se ali, então, perdendo a sua visão, sabendo do direito da sua príncipe de aventura, irmãos, que ali era algo importantíssimo, que o mais velho, sua casa, ganhava a herança, duas vezes a mais, e ele também, tinha perdido a visão, porque a promessa que tinha para os seus pais, que uma multidão, seria alcançada, através da vida deles. E nós vemos ali, irmãos, que ele agora, naquele momento de necessidade, nós vemos, irmãos, que ele entrega, sobre a janitura, a sua bênção, a sua visão, ao seu propósito, pelo prato de direito. E, às vezes, nós fazemos isso. Às vezes, irmãos, nós perdemos a expectativa, de alcançar algo maior, porque, no momento, está lançando necessidade, mas, eu quero dizer, irmão, nesse momento, Deus vai se suprir, e vai fazer com que você, cresça, tanto espiritualmente, quanto, fisicamente, quanto financeiramente, em nome de Jesus. Irmãos, a necessidade, é a mãe da prioridade. Naquele momento, irmãos, a prioridade, ele era que tu vê, mas ele tinha esquecido, irmãos, que Deus tinha algo, muito maior sobre a vida dele. Eu quero dizer, irmãos, abrem os seus olhos, Deus tem algo, muito maior, para poder realizar sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre o seu gestão, em nome de Jesus. A visão também, irmãos, já tem que ser clara. Quando Jesus nos chama, quando ele nos traz para a tua presença, ele nos mostra o caminho, irmão, felicidade, nos dá, irmãos, aqui, então, dentro de nós, um amor, tão grande pelas pessoas, e nós sabemos, irmão, que temos que levar essa mensagem para outros, para que outros, sejam alcançados, e também recebam a salvação. E Jesus, irmão, de um momento, bem claro, irmão, ele fala sobre essa questão de seus discípulos. A visão é clara, ele chega no capítulo, de João, no capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte, olha, a minha comida, é fazer a vontade daquele, que me enviou, e completar a sua obra. Não dizem nós, vós, ainda há quatro meses, até que venha cedo. Ora, eu vos digo, levantai-vos os olhos, e vejam os campos, que já está pronto, os brancos, para cedo. Jesus está dizendo o seguinte, irmãos, você, às vezes, está achando que aquela pessoa, que você está falando com ela, de Jesus, está pregando para ela, está anunciando para ela, não tem condição, Jesus está dizendo o seguinte, olha, a visão é clara, os campos estão brancos, saia, e anuncie em nome de Jesus, que a colheita vai ser maior. Nós temos, irmãos, que Jesus, ele transmite isso, de forma clara, porque é essência, irmãos, a nossa visão, o nosso propósito, irmãos, é ganhar essas pessoas, é ganhar essas pessoas, para Jesus, é poder saber, que os campos estão brancos, e precisamos avançar. Eu quero dizer, irmãos, você, é um ganhador de almas, que vai servir, fazer a vontade de Deus, sobre a sua vida, porque essa foi a vontade de Jesus, irmãos, cumprir a vontade de Deus, na nossa vida. Nós temos, irmãos, também, terceiro ponto, que a visão, ela precisa de um combustível, para poder continuar. E essa, eu quero trazer aqui, o exemplo de Nemias. Nemias, um cidadão judeu, estava em outra cidade, servindo outro rei, copeiro daquele rei, e chega aqui, irmãos, uma notícia para Nemias. Olha, a sua cidade natal, a sua origem, seus pais, os sacerdotes, a sua cidade está com os muros destruídos, as portas estão queimadas, os sacerdotes estão corrompidos, o seu povo está em opróprio, que quer dizer, eles estão à vergonha, e aquele, irmãos, tocou no coração, de Nemias. E que toca no nosso coração, também, irmãos, quando chega uma notícia ruim, para nós, quando nós vemos, irmãos, que às vezes, o nosso vizinho, do nosso lado, está passando por um momento, de dificuldade, de luto, de enfermidade, ou um parente, ou um filho, ou um tio, ou um sobrinho, nosso coração, irmãos, ele começa, ficar amargurado, e a nossa face, a nossa fisionomia, ela muda. E isso, irmão, foi um combustível, para Nemias. Às vezes, o combustível, irmãos, não é algo bom, mas também pode ser algo, que pode trazer uma indignação, dentro do seu coração. Você olhar para aquela pessoa, que você tanto ama, envolvido com droga, aquela pessoa, que você tanto ama, está em perno, aquela pessoa, irmão, que você tanto ama, está viciado, está escornado, está precisando, irmão, com a palavra profética, que você tem, para poder entrar a ela. E nós temos, irmãos, o Nemias, ele teve ali, então, no seu coração, uma indignação, que serviu de combustível. Eu quero dizer, irmãos, o combustível, que Deus nos coloca, no nosso coração, irmãos, é o poder do Espírito Santo, para poder, irmãos, anunciar as boas novas, é saber, irmãos, que mesmo lá, hoje, está acontecendo, um desastre, uma tragédia, você ter uma palavra, de esperança, para aquela pessoa, e reconstruir, novamente, aquele lugar. É um lar, que está, desfalecendo, é uma família, que está, se perdendo, é um casamento, que está sendo destruído, mas, Deus tem o poder, para restaurar, em nome de Jesus. E nós vemos, irmãos, então, que Neemias, ele tem essa visão, ele cumpre esse propósito, Deus injetou nele, irmãos, esse amor, pelo seu pato, pelo seu lugar, pela sua casa, e ali, irmãos, ele, com medo do rosto, transfigurado, injetou direto do rei, não tendo recurso, não sabendo de onde vinha, para tudo acontecer, e aquilo que estava acontecendo, mas, diante do rei, irmão, eu quero te dizer, que Deus falou, do próprio Senhor, todo o recurso, que é precisar, para reconstruir aquele lugar. Não foi, irmãos, após a necessidade, foi a visão, que ele tinha, o propósito, para cumprir, para poder realizar, sobre a vida, daquele lugar, é o que Deus, tem que colocar, no seu coração, irmãos, primeiro, ele coloca, para você, a visão, para depois, irmãos, ele te dar, o recurso, para que possa ser alcançado, o objetivo, daquilo que Deus te deu, nós temos, irmãos, voltando para o texto, para que nós possamos terminar, o apóstolo Paulo, ele agora, parece que ele perdeu o foco, parece, irmãos, fazer coisa boa também, faz com que nós perdemos o foco, porque Deus tem propósito, às vezes, mesmo fazendo algo bom, nós não estamos ali, no propósito que Deus quer fazer, nós temos irmãos, que o apóstolo Paulo, é a gente perder o tempo, dentro da sinagoga, disputando, ali, algo religioso, disputando a ideologia, disputando, ali, irmãos, óbvio, que não era, aquilo que Deus tinha chamado, porque no capítulo 9, irmãos, Jesus o chamou, e falou, dizendo, olha, você será o último caminho, será pregador dos gentios, você anunciará o evangelho, a outras pessoas, e nós temos irmãos, o apóstolo Paulo, parece que Deus teve um lampejo, de sua memória, irmãos, e ele contou, a sua consciência, e a visão, porque irmãos, parece que nós paramos, e estamos estagnados, eu quero te dizer, irmão, Deus te traz a visão, novamente, daquela pessoa, que você acha, que não tem condição, de ser salva, ela chegará, até os pés de Jesus, através da sua vida, em nome do Senhor, e nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele sai daquela sinagoga, que é onde ele vai, na casa do vizinho, lá do sinagoga, e a Bíblia fala, irmãos, aqui, que ele entra na casa, de justiça, e servia a Deus, cuja casa estava ao lado da sinagoga, e Cristo, o principal da sinagoga, ele creu no Senhor Jesus, aquele judeu, de origem, líder da sinagoga, ele reconhece, que Jesus é salvador, e ele é liberta, ele é salvo, a honra, e a honra, nós temos irmãos, que agora, eu mostrei quando ele diz o seguinte, para ele, olha, e todos, na sua casa, foram batizadas, e ali, constituiu a igreja de Coríntios, uma igreja poderosa, grande, cheia dos dons, nós sabemos isso, está em 1 Coríntios, capítulo, 10, 11, 12, 13, 14, onde anuncia, aquela igreja, cheia dos dons, e no versículo 9, que nós vemos aqui, o Senhor tem uma palavra, para Paulo, encorajando ele, para poder continuar sua missão, e disse o Senhor, em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cares, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão, de ti, para te fazer mal, pois tem muito povo, nesta cidade, quem quer diga bem, amém, irmãos, Deus está te colocando, uma visão esta noite, dizendo que tem muito povo, nesta cidade, de Belo Horizonte, de Sabará, para que possa ouvir, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele diz o seguinte, olha não, temas, eu estou contigo, ninguém dispara a mão, porque o Senhor, irmãos, é aquele que cumpre, ele diz para nós, estarei contigo, até a consumação do século, amém, fique de pé, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse livrinho aqui, vermelho, que é uma declaração, da nossa visão, eu quero deixar aqui, para que nós possamos, entender qual propósito, que Deus tem, para essa igreja, para o seu gestão, para a sua liderança, nós não fazemos, isso por acaso, nós não somos, amadores, irmão, nós somos criados, pelo poder de Deus, por causa do propósito, do Senhor, e aqui relato o seguinte, a nossa visão, é que cada membro, entenda o princípio, do sacerdote, do universal, de todos os crentes, e se comprometa, com a grande comissão, e que cada casa, seja a extensão, da igreja, para que possamos, conquistar, toda a cidade, para Cristo, através dos gesteus, que se multiplicam, ano após ano, visando alcançar, as multidões, amém, irmãos, quer dizer o seguinte, para você, Deus, ele tem colocado, no nosso coração, essa visão, de poder alcançar, outras vidas, através da sua vida, quem crê, de cabelo, amém, dá para o seu irmão, do seu lado, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, irmãos, nós somos movidos, por essa visão, por Deus, Deus, amém, o que estes precisam, amém, do seu lado, amém, 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 E aí